Padre Márcio, uma festa, vamos dizer assim, espetacular, porque um encerramento igual a esse, poucas vezes a gente tinha visto aqui nesta paróquia. E o senhor com nove meses, ou menos do que isso, consegue fazer uma mobilização dessa. Qual o segredo, padre? Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meu irmão Jairo. Bom dia, rádio ouvinte e amigo. O segredo é envolver o povo de Deus no trabalho, é fazer a minha parte e convocar o povo que faça a parte dele. Quando nós agimos assim, as coisas acontecem e dão certo. O segredo é confiar em Deus e deixar que Nossa Senhora faça a parte dela. E a parte dela é mandar a gente fazer o que Jesus disser. Ele manda amar, ele manda espalhar a misericórdia, ele manda distribuir no mundo a salvação. Esse é o segredo, meu amigo Jairo. Padre, a gente vê também a paróquia toda envolvida, os fiéis participando ativamente, que o senhor conseguiu fazer isso. Eu falo em termos de mobilização, porque a gente vê, no semblante das pessoas, que eles estão achando bons no trabalho. É isso que o senhor vê também? Eu sinto que as pessoas estão aderindo a um projeto, o projeto de Jesus Cristo. Meu esforço é fazer isso. Agora, o meu jeito de trabalhar, o meu modelo de trabalho, ele se diferencia, porque cada padre ou cada um faz diferente. Meu jeito de fazer é confiar no povo de Deus, a sua responsabilidade e deixar que Deus faça a parte dele. Deus sempre faz. E quando o povo assume a causa, a graça, o milagre acontece. Padre, e o balanço que o senhor faz, esses são nove dias de festa, não é? E tudo isso dá um trabalho imenso, que eu sei, mas esse trabalho todo, pelo que eu estou vendo, foi satisfatório. Mas qual o balanço que o senhor faz, desses nove dias, Padre? Jairo, a novena mais do dia de hoje, que dão dez dias ao todo, eu faço um balanço de 95% ou 98% de aproveitamento. Tanto o aproveitamento espiritual, o aproveitamento pastoral, o saldo financeiro, eu associo tudo isso. Olha, foi um tempo de graça, um tempo muito bom. Tudo foi muito participado. A cavalgada, a próxima dos motoqueiros, a próxima dos motoristas, o arrastão jovem, a pedalada, a bênção dos animais, a visita ao Moda Center, as escolas. Foi todo um conjunto de coisas que foram acontecendo, que nos ajudou a perceber o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso e age nas pessoas. E quando essa sociedade, em todos os termos, é provocada, ela comparece, não é, Padre? Com certeza. O nosso povo é um povo bom, que só espera uma coisa, o nosso convite, o nosso chamamento, para responder e responder positivamente. Qual a mensagem, Padre Márcio, para esse polo de confecções que está lhe escutando agora? Uma mensagem de confiança em Deus. A primeira coisa é confiar em Deus. Quando eu planejei essa festa com tanta coisa, alguém dizia assim, Padre, nós te chamamos num tempo de crise. Não pense desse jeito. Eu insisti em pensar e deu certo. Então, um pensamento positivo atrai coisas positivas. E a segunda coisa, não podemos querer resolver a vida terrena, a vida material, isso é sendo de Deus. Primeiro Deus e depois o mais, ele vai fazendo, vai acrescentando, vai somando-se a nós e o reino vai acontecendo. Então, obrigado, Padre. Eu espero que o senhor tenha, sim, muito sucesso nessa sua caminhada. Obrigado, meu irmão Jairo. Obrigado, Rádio Ouvinte. Que Deus abençoe vocês. Derrame graça, luz e paz. E que nós possamos continuar juntos, construindo um mundo novo, uma sociedade nova. Reportagem, Jairo Gomes.